Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Hoje eu não estou no meu cenário de sempre, porque eu estou num processo de mudança de casa e depois eu conto os detalhes pra vocês, exatamente o que está acontecendo. E eu estou devendo um vídeo, que eu até falei sobre ele quando eu estava mostrando a minha coleção num vídeo de aniversário, um vídeo que é sobre o Frank Capra, a resenha da nova coleção da Obras-Primas do Cinema. Então hoje eu estou aqui pra falar sobre ela. E eu estou falando dessa coleção bem aqui. Como sempre, uma coleção muito bonita, muito bem feita da Obras-Primas do Cinema, que traz quatro filmes restaurados do Frank Capra lá do começo da carreira dele. O Frank Capra é um diretor mais conhecido por causa dos filmes mais positivos que ele fazia, sempre de aquele final assim, adocicado, né? Então nessa fase a gente vai ver um estilo um pouco diferente. Inclui o Dama por um Dia, que foi a primeira versão que ele fez, que é um filme que vai começar essa nova fase adocicada da carreira dele. Mas antes ele trabalhava com vários dramas, usava um pouco de comédia, mas eram os dramas um pouco mais pesados. O Frank Capra nasceu na Itália e foi naturalizado americano. E antes de ir pro cinema, ele estudou matemática e química, uma coisa que realmente não tem nada a ver. Ele mudou completamente de área quando ele foi pro cinema. Alguns dos filmes mais conhecidos dele é o clássico A Felicidade Não Se Compra, que virou um grande clássico natalino, principalmente nos Estados Unidos. E outros filmes como, por exemplo, Do Mundo Nada Se Leva. E também o clássico Aconteceu Naquela Noite, que é uma das comédias românticas mais ali referenciadas, que virou referência pra várias comédias românticas que se seguiriam, né? Até hoje a gente vê muito desses elementos ainda presentes, né? Inclusive, eu já falei sobre esse filme A Felicidade Não Se Compra, eu vou deixar o link aqui em cima no cartãozinho pra vocês darem uma olhada. Então agora eu vou mostrar pra vocês um pouco dessa coleção, como eu disse, super caprichada como sempre. A Óbras Primas traz os quatro filmes divididos em dois discos, com vários extras também. E também vem os cards, o que é sempre muito interessante. E você pode adquirir essa coleção no site colecioneclassicos.com.br O primeiro filme da coleção é O Dama por um Dia, de 1933. Esse filme é muito interessante, porque como eu disse, ele vai marcar essa mudança de estilo de filme na carreira do diretor. E também o diretor fez um remake desse filme, que foi inclusive o último filme que ele fez na carreira dele. Então, pra fechar a carreira dele, ele refez esse filme que foi tão importante ali, uma virada na carreira dele. E o filme vai contar a história de uma senhora, né? Que tem uma filha ali que tá distante, estudando fora. E essa filha acredita que a mãe é uma mulher de classe, uma mulher rica e tudo. E essa filha vai se casar, e o noivo dela, como é um cara ali... É um cara importante ali, o pai dele é um cara super rico. Então, ele precisa aprovar tanto a garota quanto a família dessa garota pra poder deixar com que o filho dele se case com essa garota. Então, eles vão visitar a mãe deles. Só que o que acontece é que a mãe, na verdade, é super pobre. Ela vende maçãs na rua e tudo. Então, ela tem aquele choque quando ela descobre que a filha vai visitar porque ela criou toda aquela ilusão de que ela era uma pessoa totalmente diferente. Então, um cara ali, meio com uma reputação meio duvidosa, meio faz uns negócios assim por baixo do pano, da polícia e tal. Ele acaba ficando com pena dela e acaba conseguindo uma maneira, né? De ela ficar num apartamento, num hotel luxuoso e tudo. E fazer todo um esquema pra parecer que ela era realmente essa mulher chique que ela dizia ser. Aí, depois, vem A Mulher Proibida, de 1932. Os outros três filmes dessa coleção vão ser todos estrelados pela Bárbara Stanwyck, que é uma atriz que trabalhou também bastante com esse diretor. E aqui, por coincidência, né? Que geralmente ela fazia aquelas filmes fatales, né? Principalmente depois de Pacto de Sangue. Mas, nesse filme, ela tá fazendo... Nesses filmes, inclusive, ela acaba fazendo um papel de mocinha. Nesse filme, A Mulher Proibida, ela faz o papel de uma mulher ali meio solterona, acaba pegando as economias dela e indo num cruzeiro. E nesse cruzeiro, ela conhece um cara. Ela não sabe muito sobre ele, mas eles acabam se envolvendo. E aí, depois, é... depois que ela retorna pra casa, eles vão continuando aquela relação, mas ela acaba descobrindo depois que ele é casado. Só que, nesse momento, ela já está grávida. Então, esse filme acaba sendo o típico filme onde a mulher se sacrifica extremamente pelo cara. Ela vai ajudar ele tanto nessa questão de que ela continua tendo esse romance com ele, mas ela acaba até tendo que sacrificar a filha. Ela entrega pra ele essa filha. Então, ela, de certa forma, se doa completamente. Ajuda, inclusive, até na carreira política desse cara. Então, ela vira aquela pessoa, né? Aquele velho ditado de por trás de um grande homem, né? Tem uma grande mulher, só que é uma mulher totalmente escondida, porque é uma amante. Então, ninguém pode saber da existência dela. No segundo disco, tem o filme Último Chá, do General Yen, de 1932. O filme, ele vai utilizar aquela coisa, aquela técnica antiga que ficou muito batida, muito mal vista hoje em dia, que é um cara que não é daquela descendência, não é daquele lugar específico, aquele país e tudo. Eles sempre usam um cara totalmente aleatório, com uma maquiagem ali meio exagerada. E é o que fazem nesse filme com o General Yen, né? Que é pra ser um chinês. E aquela maquiagem meio caricata sempre me faz ter um certo receio, quando eu vejo um filme desse tipo. Mas, no geral, ele até acaba tentando desconstruir certos estereótipos, né? Nesse filme. E mostrar até um lado mais humanizado do povo chinês ali, que eles estão numa guerra civil e tudo. Que a Bárbara Stenwick faz o papel de uma missionária, que vai casar com um outro missionário lá na China. E ela tá indo, antes de casar, ela vai nessa missão de resgate com ele, pra resgatar uns órfãos. E acaba sendo meio que não capturada exatamente, mas salva, na verdade, por esse general. Mas ela meio que fica presa ali no palácio dele. Então, ela tem toda aquela raiva, aquele ódio contra o chinês, inclusive o próprio general, né? Que é um cara ali participando da guerra, querendo lucrar com tudo aquilo. Só que com o tempo, ela vai, é claro, se apaixonando por ele. E vai ter ali uma outra personagem ali. E acaba sendo também um redo interessante ali, o papel dessa atriz. Então, o filme, ele vai se desenrolando dessa forma. Uma coisa muito legal desse filme, são cenários extremamente grandiosos e bem caprichados, que é uma coisa que nem sempre a gente vai encontrar, né? Nos filmes desse diretor. Principalmente nessa época, no começo da carreira dele. O último filme é A Mulher Milagrosa, de 1931. Esse é aquele tipo de filme, onde eles vão falar sobre um tema que eu achei interessante. Acho que foi o filme que eu mais tive curiosidade de ver, quando eu peguei essa coleção. Justamente porque existe há muito tempo já pessoas que atraem multidões, né? Pessoas ali desesperadas, numa desculpa de ganhar algum milagre. Então, eles usam a fé das pessoas, né? Pra ganhar dinheiro em cima daquilo. É uma coisa que até hoje acontece muito. Então, nesse filme, eles vão falar sobre isso. Então, a Barbara Stamwick vai fazer o papel dessa garota, que é filha de um pastor. E esse pastor acaba morrendo ali de desgosto, quando ele é meio que deposto lá da igreja onde ele pastoreava. Ela fica extremamente revoltada com isso. Porque ela sente que aquele pessoal matou. E por quê? Porque eles queriam um pastor mais jovem e tal. E ela, naquele primeiro momento, um discurso que ela faz meio que jogando na cara meio que os podres de todo mundo. Porque o pai dela meio que era um cara compreensivo e tudo. E eles desprezaram ele, apesar de tudo isso. Então, naquele momento de dor, de sofrimento, de raiva, ela acaba conhecendo um cara que é um daqueles... Um cara meio malandro, que gosta de tirar vantagem e tal. E meio que convence ela de se vingar e ainda ganhar muito dinheiro com isso. Que é justamente fazendo isso. Se tornando um nome muito famoso, né? De uma pessoa ali, uma pregadora. Então, ela acaba atraindo aquelas pessoas. E eles contratam pessoas pra criar milagres falsos. Pessoas que fingem que estão doentes. Fingem que são isso e aquilo. E, através de um milagre, né? Uma oração que ela faz, alguma coisa assim. A pessoa acaba ficando curada. Então, ela acaba enganando várias pessoas e ganhando muito dinheiro com isso. Só que as coisas acabam mudando. Porque, uma vez, ela faz um discurso na rádio. E um cara cego que tá ali prestes a se matar. E ele acaba escutando ela. Então, ela meio que salva a vida dele com as palavras, né? Que ela tá falando ali. E esse cara vai atrás dela. Porque ele se apaixona por ela e tudo. Então, existe toda essa questão desse conflito dentro dela. Se ela continua com aquela farsa. Ou se ela volta àquela coisa que ela acreditava. Aquela fé e tudo. Então, acaba sendo um filme interessante. E eu sempre acho divertido nos filmes que satirizam certas coisas em relação à religião. Bom, então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei falar um pouco ali sobre cada filme, né? E são filmes, assim, muito interessantes. É uma coleção muito importante de se ter. Porque é um grande nome do cinema. O Frank Capra. Então, vale muito a pena vocês adquirirem. E, só pra terminar o vídeo, eu quero contar uma grande novidade. Amor, você quer aparecer no vídeo? E a novidade é o motivo por trás da minha mudança. Que é que eu vou me casar. Então, nessa minha casa nova. Depois eu mostro pra vocês como vai ficar tudo. E eu, com certeza, vou fazer um novo cenário. Né? Então, fiquem no aguardo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo. Compartilhar com seus amigos. E se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E também, não deixe de dar uma olhada na descrição dos nossos canais parceiros. E passar também no site da Obras Primas do Cinema. E conhecer os vários lançamentos que eles têm trazido. Inclusive, o próximo vídeo deles vai ser sobre a coleção lindíssima que eles fizeram da Greta Garbo. Que é essa bem aqui. Obrigada, gente. Tchauzinho. Tchauzinho.